É que eu sou fraco, saio estúpido pra falar de amor Mas se for com você eu vou É que eu sou fraco, saio estúpido pra falar de amor Mas se for com você eu vou Gosto de ser imaduro com você Gosto de me entregar e me perder É que eu sou fraco, saio estúpido pra falar de amor Mas se for com você eu vou É que eu sou fraco, saio estúpido pra falar de amor É que eu sou fraco, saio estúpido pra falar de amor É que eu sou fraco, saio estúpido pra falar de amor A CIDADE NO BRASIL 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 Posso esperar Evasões, evasões A saída é fazer Valer a pena Se não agora, depois Não importa Por você Posso esperar Mermelo no vídeo, tá? Quem tá no toque é ele DJ Mescal DJ Mescal Sem sentir O que posso Sentir Sem um segundo Tudo acabar Não vou ter Como fugir É que às vezes Acho que não sou O melhor pra você Mas às vezes Acho que poderíamos ver Fumelha pra nós dois Só quero o seu amor Tive razões, emoções A saída é fazer Valer a pena Se não agora, depois Não importa Por você Posso esperar Tive razões, emoções A saída é fazer Valer a pena Se não agora, depois Não importa Por você Posso esperar Posso esperar Mermelo no vídeo Tim Braco Quem tá no toque é ele Dinasco Dinasco Se um dia nossos planos derem certo Todo mundo vai te abraçar e tomar do teu champanhe Se um dia der errado, a culpa é só sua Quem tá no toque é ele DJ Nescau Hoje eu fiz um nesse Jordan Por onde eu passo ele sabe meu nome Agora eu sou um mastro Faço dinheiro em empilhou um monte Por isso eu fui essa bitch E agora tá querendo me sofrer Quando ela é gostosa É tabu Meu disse o nome Essas notas são lá Fiz meu dinheiro e meu nome nas roupas Não me senti num astronauta Não viro lotas pra chegar na lua Gosteiro e olhe que tá junto O que me chamou de senhor E não é confio Só fiz meu dinheiro no estude Precisa quadrada de afetias eu nem vou Faço isso é tudo que eu quero tudo A minha morte pode estar no mundo Se você fala que a gente não tem talento E você só deve ser sua Sou porra Sou porra Sou porra Sou porra Não pode, ela está soltando A paz que fecha no chão do que o cara Acabou de pressa, piscina Coloca pro placa de amor do pin Ela gasta de adrenalina Arpoe, me diga essa língua Acabou de pressa, piscina Coloca pro placa de amor do pin Ela gasta de adrenalina Por placa de amor do pin Canto azul, alfa azul Fala na mente Ou no dente Mas o som é violento e criograma Se ele vai virar um animal E se o dono é de casa não passa mal Carinha está quadradinho Seja um rapado Carinha está quadradinho Seja um rapado Carinha está quadradinho Seja um rapado Carinha está quadradinho Já falei que o mundo eu vou desbravar Quando eu sigo firme e empilhando Eu só sei contar Já vem Lex, tá contando grana dentro do Jaguar Quer te dizer, nego só entra no jogo pra ganhar Lex, Lex, foi para na rua 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 Essa figura foi essa, meu mano Me deixou até com sono Me tinha bem no meu povo Correndo, amigo, é meu bando Só tenho uns sete anos Um cabelo de negócio Já mandei nem tudo de pé Agora de batimóvel Lex, foi para na rua Se inscreva no canal 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 E ainda moro com meus pais Você fala espanhol Italiano, inglês e francês Enquanto eu ainda não aprendi o português Suponha só o que o amor é capaz de fazer Em várias línguas vou me declarar para você I love you, te quero, te amo, te espero Please, por favor, me sigo Me ame como eu amo I love you, te quero, te amo, te espero Please, por favor, me sigo Me ame como eu amo, te amo, te amo, te espero Please, por favor, me sigo Me ame como eu amo I love you, te quero, te amo Te espero, por favor, te espero, por favor, me sigo, por favor, me sigo, por favor, me ame como eu amo, tu Quem tá no toque é ele Dinesco Dinesco É mais um hit do que eles dão É um hit do que eles dão Você é formado e sabe tudo e um pouco mais Eu só toco violão E ainda moro com meus pais Você fala espanhol, italiano, inglês e francês Enquanto eu ainda não aprendi o português Suponha só o que o amor é capaz de fazer Em várias línguas vou me declarar para você I love you, te quero, te amo, te espero Please, por favor, me sigo Me ame como eu amo I love you, te quero, te amo, te espero Please, por favor, me sigo Me ame como eu amo I love you, te quero, te amo, te espero Please, por favor, me sigo Me ame como eu amo I love you, te quero, te amo, te espero Please, por favor, me sigo Me ame como eu amo Quem tá no toque é ele Dinesco 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 E se dá no mundo O mundo inteiro aos seus pés Me diz que você quer Me diz que você quer Prefere estar comigo Tantando de bolsinho O mesmo espetinho Também o meu valor Prefere os meus Estar nisso Eu não preciso Por favor, seu amor Comigo era só movuta Com ele é só camarote O meu cartão só tava recusado E o do homem é ilimitado Soando de carão do mar No meu dor de dor de um igual O negro fogo aberto com esse desgavado E ele pode te dar tudo O mundo inteiro aos seus pés Quem disse que fosse eu? Quem disse que você quer? Prefere tá comigo, cantando de gostinho Com medo espertinho, eu tenho meu valor Fazer os meus carinhos, eu não preciso encontrar seu amor Prefere tá comigo, cantando de gostinho Com medo espertinho, eu tenho meu valor Fazer os meus carinhos, eu não preciso encontrar seu amor Seu amor Para de nhenhenhen e começa a festa Legal! Eu me lembro dessa música Não dá pra esquecer Tá no nosso sangue, Jade Não dá pra esquecer Você chegou pra alegrar o dia Você chegou pra nos fazer alegria Nós somos todos Somos da mesma família Nós somos todos Somos da mesma família Você chegou pra alegrar o dia Você chegou pra nos fazer alegria Nós somos todos Somos da mesma família Nós somos todos Somos da mesma família Vem cagar, vem dançar Vem cagar, vem dançar Vem cagar, vem dançar Quem tá no toque é ele, DJ Nescau Quem tá no toque é ele, DJ Nescau Quem tá no toque é ele, DJ Nescau Alegria, você chegou a nossa dela alegria Traçou no toque, junto da mesma família Traçou no toque, junto da mesma família Você chegou a alegria A fé chegou a nossa dela alegria Traçou no toque, junto da mesma família Quem tá no toque é ele, DJ Nescau 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 Não vou não, já descansei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra ver ele passar na água Eu tô jogando na noite, cê tava tendo muito mais que o grave Quando o sol no paredão toca, cê gasta o seu batom de cereza Eu perco certeza, eu perco certeza Quando o sol no paredão toca, cê gasta o seu batom de cereza Eu perco certeza, eu perco certeza Quem tá no toque é ele Bapu, bapu, bapu Bapu, bapu Bapu, bapu Bapu, bapu Eu tava aqui, lembrando de você E já sabendo a falta que cê vai fazer Tem coisas que não dá pra entender Por que você se foi Mas tenho fé que um dia a gente vai se encontrar pra terminar aquele futebol Eu prometo vou deixar você ganhar só pra te vencer E agora o que eu sou E agora o que resta é saudade O céu deve estar indo agora Se você já contou aquela sua história Sei que agora é tudo diferente Mas vai durar pra sempre na minha, meu amor O céu deve estar indo agora Se você já contou aquela sua história Sei que agora é tudo diferente Mas vai durar pra sempre na minha, meu amor O céu deve estar indo agora Se você já contou aquela sua história Sei que agora é tudo diferente Mas vai durar pra sempre na minha, meu amor E agora o que resta é saudade A que eu não acredito que é verdade Mas isso foi Deus quem quis assim Mas sempre vou guardar dentro de mim Mas tenho fé, que um dia a gente vai se encontrar Pra terminar aquele futebol Eu prometo vou deixar você ganhar Só pra te ver sorrir Seu Deus está lindo agora Se você já contou aquela sua história Sei que agora é tudo diferente Nós vai durar pra sempre a minha memória Seu Deus está lindo agora Se você já contou aquela sua história Sei que agora é tudo diferente Nós vai durar pra sempre a minha memória É o mescal Subi no pé de pira pra arrancar uma pira A pira tava pude Eu desci com a goiaba O trem anda no ar O avião anda na linha A vaga bota um E vai novinha E vai novinha Bati na leite E vai novinha 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 Bati na leite E vai novinha E vai novinha E vai novinha Do teu cavalo No cavalo Peito no cabelo Vou brincura Vou brincar Eu separo Nossas muitas mãos varaz Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Quem tá no toque é ele, Didi Nescau E das paixões que vem de tanto Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Do teu cavalo, peito, meu cabelo ao vento E o sol farão, não se escuta as mãos varalho Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Quem tá no toque é ele, Didi Nescau Eu te ver pra achar assim por mim Não sabe o que eu sei Ter que ver você assim Sempre tão lindo Sempre tão lindo Tento ar o show do teu olhar Perder o rostinho E na certeza do meu amor De me achar mudada Pois de ter teu carinho Eu me sinto sozinho E na certeza do meu amor De me achar mudada Eu me achar mudada É, 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 é Eu me achar mudada Eu me voando a minha mulher Eu te repassar assim por mim Não sabe o que é que eu fui Ter que ler você assim Sempre termina Tentar o chão do meu olhar Porque você não Não certeza que o amor Me achava Tentar o chique é teu carinho Eu me sinto sozinho Eu me afogo e choro 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 Que poderá pujar pro despejado quanto levou o meu carro Agora eu vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora eu vou saber a verdade Sete e eu é amor E me dá de E me dá O que eu pego E se ficar comigo é o que gosta No meu rap É tão gostoso O meu rap Quem tá no toque é ele De John's School De John's School E aí, meu KG Ah, eu já não sei o que fazer Por o pé rapado Com salário atrasado Ah, eu não tenho mais banque do governo Chaco despejado quanto levou o meu carro Agora eu vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Mas agora eu vou saber a verdade Será que ela vai me querer? É dinheiro ou é amor 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 Eu não tenho carro Não tenho pedra E se ficar comigo é o que gosta Do meu rap Do meu rap O lepo lepo É tão gostoso O meu rap O lepo lepo Quem tá no toque é ele De John's School De John's School E aí, meu KG É tão gostoso O meu rap Ah, 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 ah O lepo lepo Mano, já faz sete dias que o meu gato não volta pra casa O bicho é muito vagabundo, velho Fica saindo por aí pra pegar as gatas E aí, MKG E aí, meu KG Quem tá no toque é ele De John's School De John's School Até você vindo nada E vindo a sua mãe E me fazer voar por onde eu jamais zoei E com o passar dos anos olha o que a gente fez É que eu era pequena Não te complotando Se vindo nada E aí, meu amor E me fazer voar por onde eu jamais zoei E com o passar dos anos olha o que a gente fez Yeah, yeah Cada vez meu corre Em silêncio a história Eu nem sequer postei história Hoje eu boto qualquer joga que eu quiser no meu pé Deixo eles na bota só falando Abaixo do rastreador E com o passar dos anos olha o que a gente fez E com o passar dos anos olha o que a gente fez Me pedir Só foi a última vez que tu se sentiu feliz Fazendo algo simples Vou voltar da cama Tirei tudo, tudo e tudo Agora dá bacana E com o passar dos anos olha o que a gente fez E com o passar dos anos olha o que a gente fez Abaixo do rastreador Ninguém sabe onde eu tô Segundo meu DMKG 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 DMKG